E você confere agora as ocorrências policiais desta quarta-feira do Informativo Difusora. E a polícia civil agiu rápido e prendeu o autor do assassinato de um homem de 35 anos encontrado morto na última segunda-feira no bairro Eleutério, em uma propriedade rural na cidade de Itapira. Emerson Valério Correia, 33 anos, foi preso em flagrante na rodoviária de Itapira ontem, terça-feira. O homem pretendia deixar a cidade e acabou confessando o crime. As circunstâncias do assassinato, incluindo sua motivação, ainda seguem sob investigação. De acordo com o site Itapira News, ele apontou ainda onde deixou a moto da vítima que foi usada em sua fuga. A moto estava em uma região de vegetação, próximo ao local do crime. Ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia. E uma jovem foi vendada e estuprada durante um assalto em sua casa no bairro Jardim del Rei, em Poços de Caldas. O criminoso invadiu a residência armado com faca e fez ameaças de morte, segundo o boletim de ocorrência registrado pela polícia militar. Depois de uma hora mantida como refém, a jovem conseguiu se soltar e se trancar em um quarto. Conforme publicação do portal Poço Já, de lá ela pulou a janela para a casa de um vizinho, onde pediu socorro. Quando a polícia chegou, o criminoso já havia fugido, levando um iPhone 8 e um notebook. Militares estão à procura do suspeito, que até o momento não foi localizado. E a polícia militar em Andradas prendeu três homens pela prática de tráfico de drogas. Os autores foram encontrados com cocaína e maconha durante patrulhamento. Segundo a polícia militar, militares realizavam uma patrulha na rua Aimorés, quando avistaram um homem de 23 anos entregando algo para um indivíduo de 55 anos. Após a abordagem, ficou constatado que o objeto entregue era um pino de cocaína. Com o jovem de 23 anos, foi encontrada ainda a quantia de R$ 28,50. Segundo o portal de Andradas, ele relatou aos militares que um terceiro envolvido, de quem havia adquirido a droga para vender, estaria em um matagal próximo, onde a polícia localizou um rapaz de 24 anos com duas buchas grandes de maconha. Os três envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia civil junto com a droga prendida. E a polícia militar de Monticião localizou na tarde de ontem, terça-feira, um veículo Volkswagen Gol, de cor branco, que teria sido furtado durante a noite do último dia 18, na cidade de Águas de Lindóia. Os militares foram informados do fato através de integração feita pelo CONCEP, onde o sistema conta com a participação de militares do Estado de São Paulo, de várias cidades do leste paulista, Guarda Civil Municipal de Serra Negra, Itapira, Lindóia e também militares de cidades do sul de Minas. Com o informe repassado no grupo, toda a região ficou atenta ao veículo e câmeras de monitoramento com tecnologia de leitura de placas, identificaram que o veículo teria seguido sentido a Monticião na noite do último domingo. Conforme publicação do portal Tono Giro de Monticião, na madrugada de segunda-feira, o veículo foi identificado retornando da cidade de Borda da Mata para Inconfidentes, indicando que o veículo poderia estar na região e que até mesmo estaria sendo usado para outros furtos. Já na tarde de ontem, terça-feira, após informações repassadas via 190, o carro foi localizado na estrada vicinal do bairro dos Vaz, em Monticião. O veículo estava abandonado e caído em uma valeta às margens da estrada. A perícia da Polícia Civil foi acionada e informou que seriam feitos os trabalhos posteriormente, sendo o veículo então removido ao pátio credenciado. E um acidente envolvendo dois motociclistas aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, na altura do quilômetro 28 da MG 459, em Monticião, próximo ao bairro Jardim das Palmeiras. Um mecânico de 21 anos, residente no bairro Tijuco Preto, em Monticião, e um tecelão de 29 anos, residente no bairro rural dos Farias, ficaram feridos. Conforme o portal Tono Giro de Monticião, um motociclista de 21 anos, pilotando a moto Honda CG 150 Titan, disse aos militares que seguia sentido Monticião Ouro Fino, que parou no acostamento à direita antes de cruzar a pista, e viu a outra moto e julgou ter tempo e espaço suficiente para a manobra, quando foi atingido pela motocicleta que trafegava no sentido contrário ao seu. O rapaz de 29 anos conduzia sua motocicleta, uma Honda 150 Fan, no sentido oposto de direção, sentido Ouro Fino-Monticião. E quando passou pelo trevo do bairro, foi surpreendido pela outra moto, não sendo possível evitar a colisão. Os policiais rodoviários constataram, através de sistema informatizado, que o rapaz de 29 anos não tem habilitação e foi realizado infração pertinente ao fato. Os veículos foram liberados para outras pessoas devidamente habilitadas e os motociclistas encaminhados para atendimento médico no pronto atendimento municipal. As motocicletas apresentaram danos frontais generalizados. Do plantão policial para o informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.